Esta mensagem é uma mensagem de alerta, é simples mas é de alerta, quando lemos Lucas 9,23 um texto bastante conhecido de todos nós, quando Jesus voltando para os seus seguidores, Ele diz para a multidão que está em volta dEle, se alguém quer me servir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Precisamos observar esta palavra. A Sagrada fala em Tiago, sujeitai pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ser sujeito a Deus é uma maneira de você vencer Satanás, porque quando você está sujeito a Deus, você é obediente a Deus e quando você é obediente a Deus, você está no centro da vontade de Deus e quando você está no centro da vontade de Deus, você está preparado para esta guerra espiritual. O diabo, ele vai lutar, mas não vai prevalecer. Ele vai pelejar, mas não vai prevalecer. Ele vai lançar suas setas, mas não vai prevalecer. Porque você está com Jesus, está firmado nele, está firmado na fé em Jesus Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4 Aleluia Diz assim o texto da palavra Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus Para a destruição de que? Das fortalezas Olha que versículo bonito, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus Para a destruição das fortalezas Aleluia Você pode glorificar o nome de Jesus? Curve a sua cabeça Feche os olhos E ore dizendo assim Deus Eis aqui A palavra do Senhor Que é santa É fiel É verdadeira É poderosa É inerrante E é infalível E é digna Da nossa aceitação Senhor O meu coração Está aberto Para receber A sua palavra Fala neste momento Através Da sua Palavra Amém Pode tomar o seu assento Queridos e amados irmãos E quero ouvir palmas Misturado com glória a Deus Aplausos Ouvintes da rádio Capixaba Aceitem a gloriosa paz do Senhor Jesus E quero cumprimentar também Os irmãos da rede social Os irmãos internautas Que Deus abençoe vocês Nós estamos diante de um texto sagrado Da palavra de Deus E eu quero neste momento Meditar com vocês Na santíssima palavra de Deus A Bíblia sagrada Através do apóstolo Paulo Está dizendo que As armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim Poderosas em Deus Para destruição Das fortalezas Que fortalezas São essas As fortalezas Do inimigo Que inimigo é este Satanás E seus Demônios Queridos e amados irmãos O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Neste texto sagrado Deixa bem claro Que existe uma guerra travada Entre os cristãos E Satanás E seus demônios Existem uma guerra travada Contra o reino das trevas E o reino da luz Ele também esclarece Que é preciso haver Uma preparação espiritual Para que possamos Entrar nesta guerra E sermos vitoriosos Nesta guerra O que não pode É você É eu É nós Subestimarmos O inimigo Você não pode Subestimar O inimigo Tem muita gente Por aí Muitos crentes Que estão perdendo A batalha Estão perdendo A guerra Porque se lançou Nela Sem um preparo Espiritual Sem o devido Preparo Sem nenhum Preparo Sem nenhuma Estratégia Para vencer Esta guerra Satanás Antes de ser Expulso do céu Vale a pena Lembrar Que ele era Um querubim Ele era regente Do coral celestial Ele era Comandante E ele sabe Muito bem O que é Liderar Ele conhece Muito bem De estratégia Então você Não pode Enfrentá-lo E vencê-lo Sem uma Preparação Espiritual O apóstolo O apóstolo Paulo está Dizendo Que a Nossa Guerra A nossa Guerra Ele disse em Outro texto Que a Nossa guerra Não é contra A carne Não é contra O sangue Mas é contra As astutas Ciladas Do diabo Muitas vezes Nos lugares Celestiais E a palavra Aqui está Dizendo Que as armas Que nós Usamos Para vencer Esta guerra Não podem Ser carnais Mas são Armas espirituais E poderosas Em Deus Para a destruição Das fortalezas De satanás Aleluia Glória a Deus Quando eu digo Que nós devemos Entrar nesta guerra Preparados Sem subestimar O inimigo Estou me lembrando De uma outra palavra Do apóstolo Paulo Quando ele diz Não ignoreis Os ardis De satanás Não ignoreis As artimanhas De satanás As astúcias De satanás E nós temos Um exemplo Disso Quando nós Lemos Lucas Capítulo 22 Versículo 31 Jesus chamou A atenção De Pedro E Jesus disse Para Pedro Pedro Toma cuidado Porque satanás Está de olho Em você Satanás Vai querer Cirandar Com você Pedro Tome cuidado E Pedro Olhou para Jesus E parece que ele Pensou Que Jesus Estivesse brincando E ele começou Então a subestimar Os ardis De satanás Começou a ignorar Os ardis De satanás Mesmo com o aviso De Jesus De Jesus E ele disse Senhor Ainda que todos Te neguem Eu jamais Te negarei Outra coisa Estou pronto Para ir Contigo Até a morte Pedro Ele achou Que estava pronto Mas ele não Estava pronto Ele entrou Numa batalha Sem estar Preparado A sorte De Pedro É que Jesus Rogou ao pai Por ele Jesus disse Pedro Antes que o galo Cante Três vezes Tu me negarás O diabo Vai fazer Você me negar Mas eu já Roguei ao pai Por ti Para que a tua Fé Não Desfaleça Aleluia E na verdade Pedro achou Que ele Estava pronto Ignorou Os ardis De Satanás E não levou Muito em consideração O aviso Que Jesus Lhe deu Você já Sabe O que aconteceu Ele negou Jesus Mas depois Ele se recuperou Ele se arrependeu Ele chorou Amargamente E recebeu O perdão De Jesus A sua fé Não desfaleceu Porque Jesus Havia intercedido Por ele Queridos irmãos Ninguém é capaz De vencer Satanás Se não estiver Preparado Espiritualmente Falando A Bíblia Sagrada Fala Através do Ministério De Pedro Dizendo Cuidado O inimigo Vosso adversário Anda ao vosso Derredor Bramando Como leão Buscando A quem possa Tragar Ao qual Resiste Firme Na fé Só existe Um meio De resistir O diabo E vencer É estar Firmado Na fé É estar Firmado Nesta rocha Firme E inabalável Que é A palavra De Deus Se você Tiver Firmado Aqui Você vai Vencer Satanás Porque você Tem preparo Espiritual Para vencê-lo A Bíblia Sagrada Fala Em Tiago Sujeitai Pois A Deus E resisti Ao diabo E ele Fugirá De vós Ser sujeito A Deus É uma maneira De você Vencer Satanás Porque quando você Está sujeito A Deus Você é Obediente A Deus E quando você É obediente A Deus Você está No centro Da vontade De Deus E quando você Está no centro Da vontade De Deus Você está Preparado Para esta Guerra Espiritual O diabo Ele vai lutar Mas não vai Prevalecer Ele vai Pelejar Mas não vai Prevalecer Ele vai Lançar Suas setas Mas não vai Prevalecer Porque você Está com Jesus Está firmado Nele Está firmado Na fé Em Jesus Cristo O Senhor Nos prepara Quando nós Nos lançamos Diante dele Nesse Enfrentamento A Bíblia Sagrada Está dizendo Que as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas são espirituais E porque são espirituais São poderosas Em Deus Para a destruição Das fortalezas Portanto Veja bem Que nós Precisamos Buscar De Deus Este preparo Espiritual Para esta Guerra Espiritual E o preparo Vem Quando nós Temos uma vida De oração Constante O preparo Vem Quando nós Nos dedicamos Na leitura Da palavra De Deus O preparo Vem Quando nós Estamos De fato No centro Da vontade De Deus Precisamos Entender Uma coisa Uma das Grandes Estratégias Do diabo Para nos Derrubar É através Das alianças Com quem Você está Fazendo Aliança Você lembra De Daniel Lá no reino Babilônico Ele estava Num campo Minado Ele estava Fora da sua Cidade Ele estava Num campo Onde a cultura Era outra Onde Haviam Vários Deuses A serem Adorados Onde a cultura Era diferente Mas mesmo Lá no reino Babilônico Naquele lugar Difícil De adorar A Deus Daniel Daniel Ele não Ele não Fez Aliança Com As tradições Babilônicas Ele não Fez Aliança Com os Deuses Estranhos Daquela Terra Ele continuou Focado No Deus No Deus No Deus Que fez Os céus E a terra A Bíblia Sagrada Diz que Daniel Determinou No seu Coração A não Se contaminar Ele Determinou No seu Coração A não Contaminar A sua fé Ele Tinha Armas Espirituais Para enfrentar Aquela Situação Porque Ele não Fez Aliança Com a Babilônia Ele Estava Lá Era Obrigado Estar Lá Mas Ele Determinou No seu Coração Não Se Contaminar Ele Não Fez Aliança Com a Babilônia Veja Bem Uma Coisa O Diabo Ele Luta Conosco No Sentido De Fazer Você Fazer Aliança Com aquilo Que vai Te derrotar A Bíblia Sagrada Fala Em 2 Coríntios Capítulo 11 Versículo 14 Que Ele Se Transfigura Em Anjo De Luz Veja Bem Ele Se Transfigura Em Anjo De Luz Mas Ele Não É Luz É Uma Estratégia Para Chegar Perto De Nós Ele Se Transfigura Em Anjo De Luz Como Estratégia Para Chegar Perto De Nós Para Fazer Aliança Conosco Mas O Objetivo É Nos Derrotar O Objetivo É Nos Vencer O Objetivo É Nos Tirar Da Presença De Deus O Objetivo É Fazer Nós Perdermos A Fé Agora Eu Pergunto Com Quem Você Está Fazendo Aliança Cuidado Com Isso Pode Parecer Uma Boa Coisa Mas Pode Ser A Sua Derrota Fatal A Bíblia Diz Que Comunhão Tenha Luz Com As Trevas Nenhuma Que Sociedade Pode Haver A Justiça Com A Injustiça Nenhuma Sociedade Pode Haver Entre A Justiça E A Injustiça Que Harmonia Há Entre Cristo E Belial Que Harmonia Há Entre Cristo E O Maligno Nenhuma Harmonia Ou Que União Há Que União Há Entre O Santo E O Profano Não Pode Haver Nenhuma União Entre O Santo E O Profano A Bíblia Sagrada Nos Orienta Em 2 Coríntios Capítulo 6 Versículo 15 Versículo 14 Ao Versículo 15 Que Nós Não Devemos Nos Prender A Um Jugo Desigual Portanto Meus Irmãos Com Quem Você Está Fazendo Aliança Eu Disse Pode Ser Uma Estratégia Do Diabo Para Te Derrotar Você Não Pode Fazer Aliança Com Algo Que Só Te Puxa Para Abaixo Que Quer Tirar Você Da Presença De Deus Quem Está Preparado Para Guerra Para Enfrentar Satanás Tem Que Estar Atento A Estas Coisas Não É Preciso Você Se Fechar Nos Relacionamento E Nas Amizades Eu Não Estou Dizendo Para Você Ser Uma Pessoa Fechada Nos Relacionamento E Nas Amizades Você Pode Ser Uma Pessoa Social Pode Socializar Se Pode Ter Suas Amizades E Deve Ter Suas Amizades Seus Relacionamentos Porém Você Não Pode É Se Entregar As Amizades Carnais As Influências Mundanas Aquilo Que Você Não Pode Fazer Aliança Com Isto Aquilo Que Não Te Edifica Aquilo Que Só Te Contamina Foge Disso Foge Daquilo Que Te Contamina Foge Daquilo Que Te Puxa Para Abaixo Que Te Puxa Para O Pecado Para Longe Da Presença De Deus Foge Disso Se Prepare Esteja Preparado Tenha As Armas Desta Guerra Para Você Vencer Esta Batalha As Nossas Armas Não São Carnais Mas São Poderosas Em Deus Para Destruição Das Fortalezas Muitos Irmãos Bem Intencionados Muitos Cristãos Estão Estão Amargando Suas Derrotas Seus Fracassos Na Fé Estão Regredindo Na Fé Sua Vida Espiritual Está Cada Vez Mais Debilitada Não Estão Estão Conseguindo Avançar Em Deus Em Comunhão Em Santidade Em Relacionamento Com Deus Muitos Estão Retrocedendo Outros Já Retrocederam E Já Sofreram Derrotas Fatal Porque Estão Brincando Com Coisa Séria Quando Nós Lemos Lucas Capítulo 9 Versículo 23 Esta Mensagem É Uma Mensagem De Alerta É Simples Mas É De Alerta Quando Lemos Lucas 9 23 Um Texto Bastante Conhecido De Todos Nós Quando Jesus Voltando Para Os Seus Seguidores Ele Diz Para A Multidão Que Está Em Volta Dele Se Alguém Quer Me Servir Negue Se A Si Mesmo Tome Cada Dia A Sua Cruz E Siga Me Precisamos Observar Esta Palavra Ele Está Dizendo Se Alguém Quer Me Servir Precisa Querer Então Se Alguém Quer Me Servir Negue Se A Si Mesmo É Um Ponto Tome Cada Dia A Sua Cruz É Outro Ponto E Siga Agora Agora É Preciso Saber Que Significa Isso O Que É Negar A Si Mesmo Negar A Si Mesmo É Esquecer Ou Abrir Mão Dos Seus Próprios Interesses Ou Seja De Seus Interesses Carnais De Suas Vontades Carnais De Seus Apetites Carnais De Seus Sentimentos Carnais E Paixões Abra Mão Disso Negar Se A Si Mesmo É Deixar Estas Coisas É Renunciar É Rejeitar Estas Coisas Ou Seja Agora Você Não Pode Mais Fazer A Vontade Da Carne Você Precisa Crucificar A Sua Carne A Sua Carne Precisa Estar Crucificada Morta Em Certo Sentido Você Agora Precisa Fazer A Vontade Do Espírito E Em Romanos Capítulo 8 Versículo 1 A Palavra Diz Que Portanto Agora Nenhuma Condenação Há Mais Para Aqueles Que Estão Em Cristo Que Não Andam Mais Segundo A Carne Mas Andam Segundo O Espírito Segundo A Vontade De Deus Esses Já Mortificaram A Sua Carne Já Crucificaram A Sua Carne Já Renunciaram E Estão A Cada Dia Renunciando A Carne Os Desejos Sentimentos E Paixões Carnais Não Há Condenação Para Esses Porque Eles São Vitoriosos Então Jesus Disse Negue-se A si Mesmo Se Quiser Ser Um Vencedor Se Quiser Vencer Esta Batalha Espiritual Meus Irmãos É Mais Ou Menos Assim Todas As Vezes Que O Seu Espírito Pede Para Você Vir A Igreja Para Alimentar A Sua Alma Da Palavra De Deus A Carne Vai Dizer Não Vai Ela Vai Puxar Para Você Fazer Qualquer Outro Tipo De Coisa Mas Menos Aquilo Que Alimenta A Sua Alma E O Seu Espírito Todas As Vezes Que O Seu Espírito Falar Com Você Para Você Ler A Bíblia Sagrada Examinar A Palavra De Deus A Carne Vai Te Puxar Para Outro Lado Para Que Você Não Faça Isso Porque É Algo Que Só Vai Servir Para Sua Vida Espiritual E A Carne Não Quer Todas As Vezes Que O Seu Espírito Trazer Aquele Desejo De Você Orar De Você Buscar A Presença De Deus Quem Sabe Até De Madrugada Aquele Desejo Quando Você Acorda De Levantar Dobrar O Joelho E Orar A Deus A Sua Carne Vai Dizer Não Não Faça Isso Continua Deitada Porque Está Muito Bom Assim A Carne A Que Alimenta Ela Que Satisfaz Ela Nada Que Satisfaz O Espírito A Vontade De Deus Todas As Vezes Que O Espírito Trazer O Desejo De Você Jejuar Mortificando A Carne Ela Vai Dizer Não Eu Não Quero Ser Mortificada Você Não Vai Jejuar É Uma Batalha É Uma Guerra É Mais Ou Menos Assim E Você Precisa O Que Você Não Pode Ceder É O Que Jesus Está Dizendo Em Lucas 9 23 Se Alguém Quer Me Servir Negue A Si Mesmo É Aí Que Nós Temos De Negar A Nós Mesmo Não Eu Vou Para Igreja Eu Vou Ouvir A Palavra Eu Vou Orar Eu Vou Buscar A Eu Vou Pautar A Minha Vida Nos Princípios Estabelecidos Na Palavra É Uma Guerra O Texto Que Nós Lemos Está Dizendo Que Para Vencer Esta Guerra Não São Com Armas Carnais As Armas Da Da Nossa Milícia Não São Carnais Mas Poderosas Em Deus Para Destruição De Que De Fortalezas Então Negue-se A Si Mesmo Mas O Outro Ponto É Além De Negar-se A Si Mesmo É Preciso Tomar A Sua Cruz Cada Dia E Seguir A Jesus Aleluia Glórias Tem Gente Que Glorificou Mesmo Aleluia Glória Esses Que Glorificaram Exatamente São Os Que Já Tomaram A Sua Cruz E Estão Seguindo Agora O Que É Tomar A Cruz Que Significa Esta Cruz Isto Significa Dizer Que Você Precisa Estar Preparado Para Sofrer Por Amor A Jesus Cristo Todos Os Dias Cruz É Símbolo De Vergonha De Humilhação Mas Também É Símbolo De Triunfo De Vitória Lá Na Cruz Jesus Sofreu A Vergonha De Ser Humilhado Maltratado E Ferido Mas Foi Lá Na Cruz Também Que Jesus Triunfou Sobre A Morte Sobre O Inferno E Sobre Os Demônios Aleluia Aleluia Foi lá na cruz Que Jesus Cristo Ele Deu O Maior Grito Da História Foi lá na cruz Que ele Gritou Dizendo Está Consumado Este Grito Que Jesus Deu Na cruz Está Consumado Não Foi um Grito De Derrota Não Foi um Grito De Fracasso De Vergonha E De Dó Mas Foi o Grito Do Triunfo Foi o Grito Da Vitória Foi o Grito Que derrubou As Correntes Do Diabo Que Aprisionava A Humanidade Aleluia Glória A Deus Quando Jesus Gritou Lá na Cruz Está Consumado Ele Estava Dando Grito Da Vitória Ele Estava Dizendo Pai Cumpri A Minha Missão Paguei A Dívida Do Pecado Da Humanidade E Os Reconciliei Contigo A Obra Da Redenção Humana Está Consumada Agora A Humanidade Pode Ser Salva O Inferno Foi Derrotado Satanás Derrotado Aleluia Glórias Ao Nome De Jesus Bendito É O Nome De Jesus Jesus Levou A Cruz Ele Foi Até O Fim Carregar A Cruz A Cada Dia Pode Significar Sofrer A Vergonha De Ser Criticado Pela Sociedade Amigos E Parentes E Alguns Em Algumas Ocasião Até Ser Humilhado E Vítima De Preconceito Pode Tomar A Cruz De Cada Dia Pode Significar Sofrer Perseguição Afrontas Mas Não Negar A Fé Não Negar Jesus Não Negar A Sua Palavra E Se Assim Você Fizer Assim Como Ele Triunfou Lá Na Cruz Dando Grito Da Vitória Você Também Triunfará E Dará O Seu Grito Da Vitória Aleluia Glória Pode Glorificar O Nome Do Senhor Aleluia Ele Disse Em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 21 Ele Disse Ao que Vencer Olha aí Ao que Vencer Quem é Que vence Sem primeiro Ter lutado Quem é Que vence Sem primeiro Ter Enfrentado Uma luta Uma guerra Uma batalha Uma peleja Então Nesta Vida Nós Estamos Numa Batalha Numa Peleja Numa Guerra E A guerra É Do mal Contra O bem A guerra É Da luz Contra As trevas A guerra É De Deus Contra Satanás A guerra É Espiritual E tem Gente Que não Está Entendendo Isso Tem Gente Que não Está Entendendo Isso Tem Crente Ignorando Os Ardis De Satanás Acha Que tudo Parece Uma Brincadeira E não É Você Precisa Estar Preparado Para Vencer Esta Batalha Jesus Está Voltando Para Levar Os Vencedores Ele Vai Voltar Para Levar Os Vencedores Ele Disse Em Apocalipse 3 21 Ao que Vencer Eu Lhe Concederei Que se Assente Comigo No Meu Trono Assim Como Eu Venci E me Assentei Com Meu Pai No Seu Trono Aleluia Glória Quem Quer Vencer Glorifica O Nome Dele É Preciso Lutar Minha Gente É Preciso Lutar Quer Vencer Esta Batalha Quer Vencer Esta Guerra Quer Triunfar Carregando A Sua Cruz E Seguindo Jesus Rejeite A Carne Renuncie A Carne Carregue A Sua Cruz Não Negue A Jesus Cristo Você Pode Você Tem Capacidade Para Isso Se Você Assim O Fizer Com Certeza Você Triunfará Naquele Dia E Se Regozijará Com Ele Irá Vencer Irá Reinar Com Cristo Para Sempre E E Eternamente Porque Porque as Armas Da Nossa Milícia Não São Carnais Mas Poderosas Em Deus Para Destruir As Fortalezas Que Deus Lhe Abençoe Que Jesus Lhe Abençoe Pode Dar Aplausos Porque Ele Merece Ele Merece Ele Merece Aleluia Glória A Deus Curve A Cabeça E Ore Assim Deus Obrigado Por Esta Palavra De Alerta Para Minha Vida Eu Quero Vencer E Vou Vencer Em Cristo Jesus Amém Compartilhe Esta Forte Mensagem Da Palavra De Deus Para Que Muitas Vidas Sejam Salvas E Liberta E Edificada Pelo Poder Da Palavra Do Senhor Jesus Deus Abençoe A Todos